E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de EFootball 2023 Mobile. Não só do EFootball, esse vídeo vai ajudar você que tá querendo jogar o game, esse EFootball agora que a gente tá jogando, e outros games também que travam o seu smartphone. Pois bem, eu vou te dar aí 5 dicas pra que você consiga rodar o jogo melhor no seu celular, sem travamentos e ainda, manos, totalmente aí viável, né, pra vocês, beleza? Sem precisar pagar nada. O aplicativo, ele é de graça, beleza? Você não precisa pagar pra usar essas funções extras do aplicativo, né? Um aplicativo que eu vou mostrar pra vocês. E também, galera, você pode ativar funções no seu smartphone ou desativar, e você vai conseguir fazer isso também, sem precisar baixar aplicativo nenhum. Então se liga nesse vídeo, já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Esportes, é meu Instagram, e também meu Twitter, me segue também na página do Face, o link tá aí na descrição. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês, se liga aí. E bom, pessoal, você já conhece o Yusine, né? Se você ainda não conhece, eu vou falar pra vocês e mostrar como funciona e o que é o Yusine. O Yusine é um super aplicativo pra você ver filmes, séries, animes e também TV ao vivo, aí onde você estiver no conforto da sua casa. Você pode instalar o Yusine na sua Smart TV. O Yusine também é compatível com TV Box, e você pode instalar também apenas clicando no link aqui na descrição e baixar diretamente na sua Smart TV. Ou então acesse a sua Smart TV clicando no site yusine.tv e você vai baixar aí diretamente na sua TV. Manos, o Yusine é muito top, tem todos os filmes do momento, tem todas as séries do momento e os animes que você mais ama. Você também pode ver futebol ao vivo diretamente do Yusine, o aplicativo é completamente sensacional. Se você ainda não baixou o Yusine, experimente agora e você vai ter uma experiência muito top, com a melhor qualidade possível, áudio, imagem e muito mais. Cara, o Yusine tá completo, tem todos os filmes da atualidade, todas as séries e aquele anime que você tanto ama. O que você tá esperando? Baixe o Yusine agora na sua Smart TV ou TV Box e vem fazer parte do Yusine você também. Agora sim, manos, vamos nessa e vamos ver como otimizar o game no nosso celular. E bom, manos, como eu falei pra vocês, isso não vai funcionar só pro eFootball não, tá? Isso vai funcionar pra qualquer game que você tiver aí no seu smartphone. Então, manos, vamos fechar aqui o eFootball, né? Vamos fechar aqui o eFootball e vamos começar os processos, beleza? Primeiro processo, pessoal, ativar o modo avião do seu celular. Ah, JTL, no que isso vai influenciar? Bom, pessoal, eu percebi que jogar o eFootball com o modo avião ou qualquer outro jogo com o modo avião ativado diminui muito a incidência de lags e interferências de apps externos, beleza? O que você vai fazer? Você vai ativar o modo avião do seu celular, tá? Ativa. Ele vai desativar a sua internet, então você ativa novamente. Você deve estar se perguntando, nossa, JTL, por que o seu celular tem dois... dois internet. Como é que faz isso? Bom, ativou o modo avião, tá? Pra você ativar essa parada da internet, o seu celular tem que ter Wi-Fi de banda dupla. Como assim, JTL? Você vem aqui nas configurações de internet do seu celular e tem aqui, ó, Wi-Fi de banda dupla. Se o seu tiver, é só você ativar. Quando você ativar o Wi-Fi de banda dupla, tá? Ele vai ter um Wi-Fi primário e um Wi-Fi secundário. Para você ativar isso, tá? Você tem, né, que ter um roteador 5G, né? Porque aí ele vai ficar com a internet 2.4G, como vocês estão vendo ali, e vai ter a internet 5G, isso no mesmo roteador. Ou seja, vai ter uma conexão muito mais estável e muito melhor. Então, se você tiver uma configuração como essa, você ativa. Se não tiver, tudo bem. Você usa a sua internet normal. Agora, esteja com o modo avião ativado. Segunda coisa, pessoal, ativar o modo desenvolvedor do seu smartphone. Como é que eu faço isso? Você vai lá nas configurações, procura sistema, né, ou sobre o telefone no seu celular. Vem aí, ó, sobre o dispositivo. Tá vendo ali, ó? Sobre o dispositivo. E vem, tá? Em informações do software. É a última opção que tá aqui na minha facecam, né? Informações do software. Depois você vai descer até número da versão, tá? Que é essa última opção aqui também. No de vocês vai estar número da versão. Então, você vai clicar várias vezes, ó, até ativar a opção do desenvolvedor. O meu tá pedindo senha aqui, porque eu coloquei uma senha. Então, se você tiver colocado uma senha no seu smartphone, por exemplo, pra desbloquear, é essa senha que você vai usar aqui. Beleza? Clica várias vezes, né, nessa opção aí de número da versão. Clica várias vezes aqui, ó, nesse número da versão, até, ó, até aparecer pra você colocar uma senha ou ativar a opção direta. Beleza? Você agora é um desenvolvedor. Ativamos a opção do desenvolvedor e aí você vai procurar ela agora nas configurações do seu smartphone. O meu, geralmente, ele vai ficar aqui em sistema. Aí vai estar aqui, ó, a opção do desenvolvedor. O que é que você vai fazer agora, pessoal? Você vai desativar as animações de janela do seu smartphone. Porque essas animações de janela são aquelas paradas que envolvem cutscene e essas coisas. Então, você vem aqui, ó, tá? Você vai descendo, certo? Desce, 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 desce um pouco mais. A parada de desenho, tá vendo aqui, ó? Desenho, tá vendo ali, ó? Escalação de animação da janela. Você vai tocar aí e vai colocar animação desligada no de vocês, beleza? Vem de novo nesse outro de baixo, animação desligada. E nesse outro, mais uma vez, animação desligada, beleza? Isso vai ajudar muito vocês, pessoal. Você pode ir descendo um pouco mais aqui, pessoal, e tem aí, ó, tá? Forçar quatro vezes MSA. Você ativa também essa opção, beleza? Pode deixar essa opção ativada. Desce um pouco mais aqui. E tem aqui, ó, não manter atividades. Destruir todas as atividades quando o usuário sair. Ou seja, essa opção vai fazer você, seu smartphone, fechar todos os aplicativos quando você sair dele. Ele vai fechar automaticamente. O que você pode fazer aqui? Você pode ativar essa opção, mas não sair do jogo. Porque se você sair, ele vai fechar o jogo. Então, se você quer jogar só com o jogo, só o jogo, você ativa essa opção, entra no jogo e só sai realmente quando não quiser jogar mais. Ativa essa opção que ele vai manter sua memória RAM completa, seu processamento estável e ele não vai deixar o seu smartphone, digamos assim, trabalhar em outros aplicativos. Só no game que você estiver jogando. Beleza, pessoal? Então, você aperta essa opção aí se você quiser só jogar o game. Agora, tu está usando outro aplicativo, por exemplo, então, não recomendo ativar essa. Então, aqui, tem também limitar processos em segundo plano. Aí, essa é uma opção mais viável porque aí você escolhe. Você vem aqui, limitar processos em segundo plano e coloca no máximo dois processos, por exemplo. Porque aí vai ficar o jogo e algum outro aplicativo que você queira jogar. Ativou essas opções, pessoal? Pronto, pessoal. É só você sair, tá? Só você sair aqui e ir no jogo. Agora, a gente vai lá no jogo porque tem a opção no jogo também que a galera esquece de ativar, beleza? A galera esquece que o jogo também tem opções e dá para melhorar o desempenho do seu smartphone, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai aqui nessa tela principal, né? De onde começa o jogo e vai naquela bolinha que tem uns três tracinhos. Você pode fazer isso também dentro do game, tá? Mas já que a gente está entrando aqui, a gente vai por aqui que é mais rápido. Você vai tocar ali nos três pontinhos e vai em gráfico, beleza? Aqui no gráfico, galera, se o seu smartphone está no baixo, 30 fps, por exemplo, assim, ó, está no baixo, está 30 fps, você coloca 60 fps. Por que está travando as cutscenes? Por que estão em 30 fps? Coloca para 60 fps que você vai ver que vai melhorar. Testa essas três opções de gráfico no 60 fps. E se o seu estiver já no gráfico alto, diminui para o padrão. Se o seu estiver no padrão e está travando, aumenta para o alto, beleza? Fazendo isso, muita gente já teve uma melhora significativa na gameplay e parou de travar. Beleza, pessoal? Essas são cinco dicas aí que eu acabei de dar para vocês para que seu smartphone rode de boa o game e não trave mais. Ah, JL, o meu ainda está bugado. Então, vamos para uma opção um pouco mais apelativa que é o Game Booster, tá? Ah, JL, como assim Game Booster? Game Booster são aplicativos que vão fazer o seu smartphone trabalhar apenas funcionando com o game, limpando sua memória RAM e aumentando o seu FPS, beleza? Tem um Game Booster muito top que eu vou recomendar para vocês que é o Game Booster que eu vou deixar aqui o link na descrição. Você vai tocar no link que está aí na descrição, tá? E você vai direto para o meu site. Chegando aqui no meu site você vai tocar aqui nos três pontinhos lá em cima, tá? E você vai colocar para computador aí no seu smartphone. Fazendo isso vai diminuir a incidência de anúncios aqui no meu site porque o meu site tem anúncio. Então, você vai ver que tem anúncio e você vai descendo, tá? Então, aqui tem algumas configurações que esse Game Booster que eu vou mostrar para vocês ele é para PC mas tem uma função em desenvolvida para celular, né? Tem uma versão. Então, ó, posso dar outros a seguir e Smart Game Booster você toca aqui, tá? E ele vai direto para o site aí do Mediafire já fazendo o download. Então, a gente vai fazer o download. Lembrando que esse aplicativo é um aplicativo de fora da Play Store então, seu smartphone pode identificá-lo com um app nocivo mas não é nocivo, beleza? Beleza, pessoal? Estou trazendo aqui um aplicativo para ajudar vocês e não para atrapalhar a vida de vocês, tá certo? Baixou! O que você vai fazer agora, mano? Você vai instalar, né, mano? Você vai instalar ele, beleza? Instala esse Smart Game Booster Pro, tá? É um aplicativo que vai ajudar muito vocês. Agora, é só você tocar em abrir ele. Vocês vão ver que ele tem algumas funções, né? Como vocês estão vendo aí ele tem algumas funções. Então, a primeira função que você vai ter que ativar você vai procurar aqui na sua barrinha e ver se ele já ativou uma função para vocês aqui. Se ele não ativou é porque ele vai pedir permissões, tá? Ele geralmente fica por aqui pedindo para você ativar. Você vai procurar ela aqui e ele vai ter uma função do Game Booster para você ativar, tá certo? Você procura ele aqui ele vai ficar tipo um foguinho ali para você ativar lá. Game Mod, tá vendo ali? Game Mod, tá vendo lá embaixo? Você pega ela, tá? E move ela que é essa função aí para ativar, beleza? Você pega ela aqui, ó Game Mod, né? E move ela, ó Você vai mover ela para ela ser uma opção, né? Para ela ser uma das opções do seu smartphone, né? Então, você vai mover ela para cá Vou colocar aqui em cima Arraste para remover Então, olha só Vou remover essa daqui Pronto, coloquei aqui em cima Ok Agora eu tenho também essa opção, ó Então, agora o Game Mod está aqui na minha barra de notificações Baixei a barra de notificações Eu vou estar com o Game Mod aqui Então, mano Agora eu posso ativar o Game Mod enquanto eu estiver jogando Então, eu posso aqui, ó Game Mod Ativei Beleza Agora eu venho aqui e vou fazer o quê? Tá vendo que ativou? Vem em RAM Booster Tá? Ali, ó RAM Booster Ele vai limpar a sua memória RAM Depois vem em FPS Booster Toca nele Geralmente, galera Tem anúncios nesses aplicativos, tá? Eles são de graça Então, você vai dar a permissão para ele Dar as permissões que ele pedir Beleza Pode dar Depois que você fizer isso Deu a permissão Tá vendo ali o FPS Booster ativado Vem em Reduce Lag Reduce Lag Toca Tá aplicando Dar as permissões também, né? Para a pasta que ele pedir Beleza Vai aparecer assim, ó Use essa pasta Você vai dar a permissão Beleza, ali, ó Permitiu Ok Para ativar Você desativa E ativa novamente Beleza Dar a permissão de novo Usar essa pasta E pronto Quando aparecer Deletado Tá? Quando aparecer deletado ali, ó Você vai dando as permissões Apareceu o nome deletado Vocês viram? Deleted Pronto Até porque tá ativado Agora você vem no Speed Mode Tá vendo aqui embaixo Dá também o Speed Mode Ele vai começar A fazer uns processos Tem anúncio Como eu falei pra você Aí, pessoal Terminou o anúncio Ele vai habilitar aqui As funções certinho Beleza Do Speed Mode ali E Vocês Podem prestar atenção Que ele dá ali, ó Checando Checando permissões Instalando script Sucesso Sucesso concluído Ah, Jotelli Eu não vou ser banido não Porque eu tô instalando script aí No jogo Não, pessoal Beleza Nem do eFootball Nem de outro game Eu tô trazendo essa app Porque ele é seguro E funciona Então, repito Você não vai ser banido Utilizando esse Game Booster não Tá bom? Fez isso aí Ativou essa função? Agora É só você ir jogar o game Beleza, pessoal? É só ir jogar Tranquilo O eFootball O meu celular É um smartphone gamer Ele já tem o próprio Game Booster Que é esse Game Booster aí Que vocês estão vendo Ele sendo ativado, ó Ativou Eu não preciso de Game Booster Vocês já viram, né? Jogando várias vezes Meu celular Ele não buga Mas muita gente Tá bugando Então, essa dica aí É pra funcionar, mano Pra vocês Beleza? Então, ativa, né? O Game Booster aqui, ó Ativa ele Tá vendo? Game Mod E pronto, pessoal? É só você ir E jogar o game Com tudo isso que eu mostrei pra vocês Seu game continuar travando, galera Infelizmente Espere a Konami ajustar Espere a Konami consertar Porque a Konami já falou pra gente Que já está ciente desses travamentos, tá? Desses bugs que estão acontecendo Tela preta Tela travando O game travando durante a gameplay E ela falou que vai otimizar isso aí, né? Futuramente Isso é um problema de otimização, tá, pessoal? Não são todos os smartphones Que estão com esse problema, não Alguns smartphones Porque é um problema de otimização Da atualização Konami já está investigando Para consertar Podem prestar atenção Que ela já mandou até uma mensagem em inglês, ó Problema de tela preta Problema de tela travando Problema do game congelando Durante as partidas Isso aqui tá tudo aqui, ó Que ela falou, beleza? Então, manos É isso Espero que vocês tenham curtido O vídeo Se você curtiu e gostou Não esqueça de deixar o like E se inscrever Tá aparecendo logo Do canal aqui em cima E do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Até a próxima, pessoal Valeu demais